Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha aqui do Prof. Marte, tá? Bom, uma questão manjada, essa questão é uma questão que costuma cair com frequências também, com muita frequência também, só que o que acontece? As pessoas se habituam muito a usar a álgebra, e a álgebra é uma ferramenta poderosa, e esquece do raciocínio aritmético, que às vezes pode ser útil. Por exemplo, essa questão aqui, ela sairia de uma forma rápida se eu pensasse o seguinte, Bom, quantas questões são? 35 questões objetivas. Cada resposta correta eu ganho 3 pontos. Então, se eu acertasse tudo, eu ganharia... A minha nota teria que ser 65 pontos. Essa deveria ser minha nota, tá? Agora, para cada questão errada, eu perco 2. Se um candidato respondeu todas as questões e obteve um total de 50 pontos, quantas questões ele errou? Bom, então vamos parar para pensar. Se ele acertasse tudo, ele faria 105 pontos. Como ele só fez 50, Então, aí está uma diferença de 55 pontos, né? Uma diferença de 55 pontos. E o que significa essa diferença de 55 pontos? Significa questões que ele errou, que eu contei como o quê? Como certas. Só que tem um detalhe. Cada vez que eu erro uma questão, eu perco, na verdade, 5 pontos. Porque eu não recebo os 3, e ainda perco 2. Então, na verdade, eu acabo tendo um prejuízo de 5 pontos. Tá? Então, aí eu vou ter 55 pontos, que foi a diferença, né? Dividido por 5 pontos. Vai me dar 11. Isso significa o seguinte, teve 11 questões que ele errou, que foram contadas como certas. Como o total de questões dele na prova era 35, então ele acabou acertando o quê? 24 questões. A resposta seria a letra o quê? A letra D. Quer dizer, essa seria uma resolução Cuidado é com esse detalhezinho aqui. Esse é o grande detalhe dessa solução. Quando você erra uma questão, você perde 5 pontos. Você deixa de ganhar os 3, e ainda te tiram 2 pontos. Então você perde, na verdade, 5 pontos. Bom, a solução mais comum, comum que eu quero dizer, não é menosprezando, não é nada disso não, que aparece com mais frequência. As pessoas partem logo para X é o número de corretas. Tá? Poderia fazer com uma variável só. também dá Y o número de erradas. E aí monta-se o sistema. O número de certas, de corretas, mais o número de erradas, vão te dar as 35 questões. Só que para cada resposta correta, ele ganha 3 pontos. Então ele ganhou 3X. E cada resposta errada, tiram dele 2 pontos. Então, 2Y. E isso, a verdade, é o número de pontos que ele teve. 50. Então eu caí no sisteminha aqui. Onde eu estou interessado no número de corretas. Então vamos eliminar o Y. Para encontrar o X. Se eu multiplico toda essa equação por 2, eu obtenho 2X mais 2Y igual a 70. E aí de baixo eu vou manter. 3X menos 2Y igual a 50. Somando as duas, 5X igual a 120. 20. Daí, X igual a quem? A 24. Então ele acertou. 24 questões. Tá bom, gente? Um abraço. Até a próxima. Olha lá os comentários, por favor. Ah! Até a próxima. E aí E aí É E aí